Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês e voltei pra falar de um assunto que eu gosto muito que é sobre decoração. Vocês sabem que eu amo uma casinha decorada, uma casinha cheia de fluflu e vocês sempre me perguntam, nossa, como você pode decorar uma cozinha tão pequena que ela parece até maior nas fotos de tão decorada que ela é. Sim gente, eu amo muito a minha cozinha decorada. Eu sei que isso divide opiniões, tem gente que ama, tem gente que odeia mas eu amo minha cozinha desse jeito, gente. Esses dias eu tava até olhando uma foto dela sem nada e ela decorada, a gente não consegue imaginar como eu passei tanto tempo com a minha cozinha assim toda branquinha. E hoje eu vim compartilhar com vocês 5 dicas pra poder decorar uma cozinha pequena. E se você quer ver as minhas 5 dicas, é só continuar assistindo o vídeo. Bom gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é as minhas chaleiras no fogão. Toda vez que eu posto um vídeo ou uma foto lá no Instagram, inclusive se você não me segue eu vou deixar aqui o Kadecora, que é o meu Instagram de decoração e o Instagram aqui da nossa casinha. Toda vez que eu posto uma foto vocês me perguntam gente, Camila, da onde que é, como que é, isso aqui... Então gente, essas duas chaleiras, a de girafinha, eu comprei numa loja lá na 25 de março há mais ou menos uns 5 anos atrás, gente, faz muito tempo. E assim, eu sou apaixonada por ela. Quando eu vi, eu não resisti, eu era louca por uma chaleirinha dessa. E aí eu consegui comprar, foi bem carinha na época, se eu não me engano, foi quase 200 reais. Mas eu queria muito, muito, muito mesmo essas chaleiras. Então aí eu comprei. E a outra é uma chaleira de flores, que eu comprei de uma amiga que traz artigos lá do Paraguai e ela vende na feira, gente. Ela vende na feira ali, sabe aquela feira que você compra frutinhas? Essa mesmo. Então ela vende lá, se eu não me engano, eu paguei uns 80 reais. Ela faz parte com um bolizinho, que fica até ali atrás, e uma caneca também. E eu fui comprando um por vez, porque, né, gente, vocês sabem que é devagarzinho, né? E por que eu deixo elas em cima do fogão? Por dois motivos. Primeiro, porque decora aqui na cozinha. Então toda vez que eu vou tirar foto aqui no fogão, de algum prato, alguma coisa que eu tô fazendo, sem querer, elas acabam saindo no fundo e aí acabam embelezando um pouco mais a foto. E segundo, porque a minha cozinha é pequena, né, gente? Então se eu não otimizar os espaços aqui em casa, eu não consigo ter espaço pra tudo. Então assim, não é legal ter uma coisa tão bonita e guardada. Então eu vou aconselhar vocês. Se vocês tiverem chaleiras bonitas aí na casa de vocês, deixa aí de enfeite em cima do fogão. Além de ficar muito bonita, ela pode tirar aí um espacinho aí do seu armário e colocar o espaço pra uma outra coisinha pra você guardar. Outra coisa que eu amo na minha decoração, e eu assim, super recomendo pra vocês, são esses porta-utensílios, gente. Porta-colher, porta-faca. Vocês sabem que eu amo facas coloridas, colheres coloridas. Então foi uma maneira que eu encontrei de deixar expostas essas colheres, porque elas ficam lindas, traz toda uma cor aqui pra cozinha. E facilita também no meu dia a dia. Pega pó? Sim, pega pó. E toda vez que eu vou usar, eu lavo. Então assim, pra mim foi muito legal, porque eu esvaziei bastante as minhas gavetas, e eu tenho tudo ali à mão, tudo perto do fogão, as minhas facas, elas são muito bonitas pra ficarem guardadas dentro de gaveta, né? Então eu tenho dois porta-utensílios e pra mim facilita muito mesmo aqui o manuseio na hora de cozinhar e também na decoração da cozinha. Terceira dica que eu vou dar pra vocês são prateleiras, nichos, tudo que você pode colocar aérea aí na sua cozinha. Como a minha cozinha é pequena, eu tive que apelar pra essa prateleira amarela, gente, que é super funcional aqui na cozinha, porque eu tinha essas latinhas que eu amava, eu fui comprando, eu queria a coleção inteira, no final eu não tinha onde colocar. Então eu coloquei elas aqui, e vocês também conhecem o meu cantinho do café, que é todo feito de prateleiras. Essas prateleiras eu comprei numa loja lá em Porto Ferreira, um representante deles, então vale super a pena. Pra mim foi ideal uma prateleira assim de ferro, porque eu achei que como minha cozinha é pequena, ela vazada, deixou o ambiente um pouco mais leve e tal, dá pra ver melhor as decorações. Talvez se fosse uma prateleira toda de madeira não ia ficar tão leve, então por isso que eu optei por essas prateleiras abertas, e eu achei que elas ficaram ideais, e embelezou demais ali o meu cantinho do café. A quarta dica que eu dou pra vocês, tão importante quanto ter o porta utensílios das colheres, é ter um trilho pra colocar nas suas conchas. Isso mesmo, além de embelezar em cima do meu fogão, ficou super funcional, porque eu sei que ali eu vou encontrar todas as minhas conchas amarelas que eu amo tanto. E sim, gente, tudo que vocês estão vendo aqui na minha cozinha, eu utilizo tudo. Não tem aquela coisa aí, isso é decorativo, isso é pra usar. Não, eu uso tudo, e quando ficar velho aí a gente compra outro, não tem problema. Mas o importante é você ter na sua cozinha, ter no seu espaço, coisas que você vai utilizar, né? E esse trilho de colocar as conchas pra mim facilitou muito, porque eu sei que ali eu vou encontrar a minha tesoura, eu vou encontrar as minhas conchas, eu vou encontrar tudo mais fácil, e além do mais, embelezou muito em cima do meu fogão. Quinta e última dica, e assim é o ápice da minha cozinha, todo mundo me pergunta e eu sou apaixonada, gente. Eu não tenho espaço mais aqui na cozinha, né? Minha mãe fala que daqui a uns dias eu vou pendurar alguns ganchos no teto pra pendurar algumas panelas, e não, gente, eu não vou fazer isso. Mas eu tinha um espacinho ali na entradinha de casa, e eu tinha essa estante que eu comprei numa feira de decoração há uns 3 anos atrás, e ela era lá da sala. E aí o que eu fiz, gente? Eu falei, você quer saber? Eu vou aproveitar essa estante na cozinha. Como eu já tinha as prateleirinhas branquinhas de ferro, eu falei, eu quer saber? Eu vou colocá-la aqui. E foi super funcional na cozinha, gente. Nela eu coloco, ela faz parte, né, do meu cantinho do café, então ali eu coloco as minhas cafeteiras, as cápsulas, agora eu tô colocando as minhas panelas, eu coloco também a minha fritadeira, tudo que eu preciso, gente, tá ali à mão. Que nem panela de pressão elétrica. É uma coisa que eu não uso muito, mas porém não é legal guardar dentro do armário, porque eu vou usar. Então, assim, como eu sou baixinha, os meus armários são altos, acaba atrapalhando um pouco. Então eu já deixo ali quando eu vou usar, já pego tudo. Pego um pouquinho de pó, eu confesso, mas também, gente, nada que a gente não resolva no dia da faxina. Se você tem um espacinho aí na sua casa, que você possa colocar numa estante dessa, a gente coloca, porque vai ser muito funcional pra vida de vocês. Vai ser muito ideal, porque vocês podem concentrar itens eletrodomésticos que vocês usam com frequência, mas não todos os dias. E aí fica ali sempre à mão, você sempre tá vendo, e também acaba usando, né? Porque às vezes você guarda no armário, fica com aquela preguicinha de pegar, e aí acaba não usando. Tá bom, gente? Essas foram as minhas cinco dicas aí pra decorar a sua cozinha pequena. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Aí no canal já tem tour aqui pela cozinha, eu vou deixar aí nos e-cards. Futuramente eu tô pensando em fazer um tour atualizado, porque já mudou bastante coisinha por aqui, e vai mudar sempre, gente. Eu vou enjoando, eu vou mudando, mas é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se quer mais vídeos assim, deixa sugestões aqui embaixo, pode perguntar, comenta, deixa seu like. Olha, eu adoro interagir com vocês, vocês sabem disso, né? Segue lá no Instagram, que lá eu comento tudo, tudo que tá rolando por aqui, eu posto lá no Instagram pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau!